Hum, tá, isso é ótimo. Né? Eu ainda não acredito que tô trabalhando em Paris. Ou pelo menos, almoçando. Olha, uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui foi até almoços longos. O escritório não gosta de um estilo de trabalho sem pausa pro almoço. Só pra você saber. Quando diz escritório, quer dizer a Sylvie. Ela tem muitas opiniões fortes. Eu sei. Ela já disse que eu ando como um elefante em debandada. Pois é, e ela já me disse que a minha voz era afiada e bruta como uma arma medieval. Ah, doeu. Ela é durona, mas você vai aprender muito. Eu tenho muito medo de fazer besteira, porque eu não quero decepcionar a Sylvie ou o meu pai. Não, você vai ser ótima, tá? É só me seguir por uma semana e você vai pegar o jeito. Tô aqui pra ajudar a Nova York. Pode perguntar qualquer coisa. Olha, eu vou fazer muitas perguntas idiotas. Tá tudo bem. Eu tive mentores incríveis na minha vida e agora é a minha vez de retribuir.